Aline Fanelli de volta aqui no estúdio pra falar a respeito desse início de surto de coronavírus no Corinthians, Aline? É, são dois atletas contaminados, o atacante Jô e também o Matheus Vital. O Corinthians acabou de divulgar que os resultados dos exames apontaram os dois como infectados pela Covid-19 e tá um surto nas equipes paulistas, né? Na verdade, o Palmeiras com cinco contaminados, o Santos com nove, mais muitas pessoas da comissão técnica. O Corinthians não divulgou ninguém da comissão técnica, só o Jô e o Matheus Vital. No Santos, se juntar masculino e feminino, vai perto de 40, né? 42 pessoas. 42 pessoas, é muita gente. E o Cuca, que segue internado, o Hospital Sírio-Libanês emitiu um novo boletim de que ele teve uma melhora no quadro respiratório, mas ainda sem previsão de alta. O São Paulo, por enquanto, só um caso, que foi o do Tietchê no último fim de semana, ele já está isolado, até no meio da próxima semana pode ser que volte aos treinamentos, mas as equipes paulistas com bastante dificuldades para escalar suas equipes para a rodada do brasileiro. Então, Jô e Matheus Vital. Isso. Muito bem, esperamos que só os dois no Corinthians, né? Porque se seguir aí os passos de Palmeiras e Santos, realmente o torcedor corintiano pode começar a coçar a cabeça e, claro, a gente torce pela recuperação, óbvio. Tchau, tchau. Obrigado.